O antigo IAP agora é IAT, Instituto Água e Terra, e a partir de hoje tem uma nova chefia regional. Em solenidade simples, com a presença de colaboradores, familiares da nova chefe do órgão ambiental, Flávia Ostapive, e do vice-prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, que fez a indicação, foi realizada a posse. Ronaldo Silva, representando a Casa Civil, deu posse a Flávia, que é engenheira agrônoma, com mestrado em ciências ambientais. Para ela, os desafios são grandes, pela responsabilidade do cargo em que foi investida. Os trabalhos aqui já estão andando, tem muitas coisas ainda que a gente precisa alinhar. Então a gente está chegando hoje, está assumindo hoje. Vamos conversar primeiro com a equipe, conhecer a casa, para poder fazer esse alinhamento, antes de pensar realmente num planejamento. Mas nosso objetivo, com certeza, é a otimização desses processos.